Alô, devoto! Que alegria estarmos juntos nesse cantinho que é mais que especial, viu? Nós estamos aqui para prestarmos contas para você, devoto evangelizador, que nos acompanha, que colabora com esta obra de evangelização, que está sempre engajado com a gente pelas nossas redes sociais. É muito bom ter a sua presença, a sua companhia aqui com a gente, viu? E hoje eu estou aqui na TV, nós vamos falar sobre comunicação. E é claro, a TV é o nosso meio de comunicação que atinge mais pessoas, a maior quantidade de pessoas, não só no nosso Brasil, mas também pela internet, alcança até mesmo outros países. E é sobre isso que nós vamos falar, e é daqui que sai toda a imagem, todo o áudio que chega aí na sua casa, que você está assistindo agora, passa por aqui. E você sabe que nessa prestação de contas, a gente sempre vem falar da nossa evangelização. A devoção que é o centro, que é a raiz de toda a nossa evangelização. A nossa devoção a quem? Ao Pai Eterno? O Pai Eterno não é simplesmente um santo, ele é o santo dos santos. Porque ele é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, e por isso a ele toda a nossa adoração e também todo o nosso louvor. Você assistiu o Alô Devoto de ontem? Eu te levei diretamente para a obra do Pai Eterno, e nós falamos com o arquiteto desta obra e mostramos toda a realidade do nosso trabalho por esses dias. Se você não assistiu, corre lá no nosso YouTube, viu? Pai Eterno, procura por Alô Devoto e assiste lá, tem todos os programas que já foram até hoje ao ar. Não perca nada, porque aqui a gente fala da construção da nova casa do Pai, nós falamos das obras sociais, das casas missionárias, casas vocacionais, onde vários seminaristas se reúnem nesse tempo de estudo, de discernimento vocacional, e que estudam para se formarem como irmãos e também como sacerdotes. Tudo isso e muito mais a gente sempre traz aqui para você. Esse trabalho todo só é possível com a sua ajuda. E é por isso que a gente realmente estende as mãos a você para pedir. Venha fazer parte da nossa família de amor, ligue agora 62-3506-9800 e venha fazer parte da nossa família, dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Ah, mas se você está aí no celular, pode acessar a internet, paieterno.com, você também consegue fazer o seu cadastro e vir colaborar conosco. Mas não é simplesmente e somente a colaboração financeira. A sua oração é o que nós esperamos e contamos sempre. A TV Pai Eterno completou dois anos, levando muitas bênçãos do Pai. E é um presente para nós que experimentamos diariamente o amor do Divino Pai Eterno em nossos corações. A nossa família de amor pode estar bem unida e até podemos ficar juntinhos, mesmo passando por uma pandemia. Temos sido a família, a companhia, o abraço e o aconchego para tantas pessoas espalhadas pelo Brasil. O sinal aberto da TV Pai Eterno estava disponível em mais de 1.800 cidades e atinge cerca de 105 milhões de pessoas. Olha que graça de Deus! Mas queremos alcançar mais pessoas e mais famílias. A TV das bênçãos do Pai também pode ser sintonizada via parabólica no Brasil e até fora do país. Se você quer conferir se a TV Pai Eterno está presente em alguma cidade, é só entrar no nosso portal, paieterno.com. O primeiro ícone é Onde Assistir. Você pode clicar, escolher o estado, a cidade e depois pesquisar. Então vão aparecer as opções de canais aberto e também TV a cabo. E o padre Rafael Vieira, que é diretor da TV Pai Eterno, nos apresenta uma visão diferente às responsabilidades e obrigações que temos como um veículo de comunicação. Antes de tudo, nossa televisão tem algo em comum com todas as outras televisões do Brasil. Nós somos detentores de uma concessão pública. E isso significa que a nossa programação, como a programação de todos os outros canais, tem obrigações a serem respondidas. Porque precisam apresentar ao público elementos em outras áreas, além daquele que é, vamos dizer assim, a razão principal da nossa televisão. Então, eu diria que, além de levar ao nosso telespectador, à nossa audiência, sempre algum elemento importante de devoção, que é a razão principal de ser da TV Pai Eterno. De levar a palavra do Pai. De levar tudo aquilo que é a mensagem que é proclamada no Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. Além de fazer com que toda essa vivência de fé que se vive aqui no Santuário, seja levado para todos que nos acompanham pela televisão, nós também temos que agregar a essa mensagem, colocar junto dessa mensagem, que é confeccional, que é a própria identidade da televisão, uma série de outras coisas importantes também dentro da programação. Por exemplo, toda concessão pública precisa trazer elementos que ajudem na educação do nosso povo. Então, a TV Pai Eterno, como todas as outras concessões, ela também procura trazer elementos que possam reforçar a educação. Precisa ter elementos de cultura. Dessa maneira também, você pode, e qualquer pessoa que sintoniza a nossa televisão, pode encontrar na nossa programação elementos de cultura. O jornalismo, por exemplo, traz também muitos elementos de formação e de cultura. E assim, também, a gente também, vez ou outra, coloca elementos de entretenimento, porque essa também é uma das outras obrigações que a gente tem como uma concessão pública. Desse modo, a gente responde a uma demanda que a gente podia chamar de identitária, de identidade, que é a devoção ao Pai Eterno, e correspondemos também na nossa programação com aquilo que é obrigação de toda TV, que é uma concessão pública. A TV Pai Eterno foi e é um grande desafio nesta obra de evangelização. Primeiro, porque para manter uma TV no ar, os custos são altíssimos. Por isso, a gente conta com a sua colaboração, com a sua oração também. Venha fazer parte da nossa família de amor, 62-3506-9800. O testemunho de hoje é da Maria Aurister Cisne Viana, de Fortaleza, Ceará. Fui diagnosticada com um nódulo na mama direita. Apenas agradeci ao Divino Pai Eterno, pois minha médica disse que estava tudo bem. Temendo que o exame não fosse tão preciso, procurei outra especialista. E realizamos uma ressonância magnética. Enquanto aguardava o resultado, intensifiquei as minhas orações ao Divino Pai Eterno e à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro durante as novenas. Recebi o resultado e para o meu alívio, tudo está certo. Não tenho nenhum nódulo nas mamas. Obrigada pela graça alcançada. Amém. E eu quero ler também o seu testemunho aqui no Alô Devoto. Envia para a gente pelo nosso e-mail alodevoto.tvpaieterno.com.br E hoje, de maneira especial, eu rezo por cada devoto evangelizador que nos acompanha. Por você, devoto evangelizador, que também é agraciado, abençoado com a nossa programação. Eu apresento também cada colaborador da TV Pai Eterno. Câmeras, diretores, operadores, todos aqueles que estão envolvidos nesta grande obra. E peço muitas bênçãos e o amor do Pai Eterno sobre cada um deles. E apresento ainda a vida da Marta, que é de venda nova do imigrante no Espírito Santo. Ela pede por todas as mães, reza pela paz, saúde, pelo mundo inteiro e também por toda a nossa igreja. A Coraci de Mineiros, aqui em Goiás, pede oração por ela, pelos filhos, genro, pela nora e também pelas suas netas. E rezo ainda pela Alzira de Terra Boa, no Paraná, que agradece ao Divino Pai Eterno pelo dom da vida e também pela sua família. Quantas bênçãos nós recebemos diariamente do Pai Eterno. Muito obrigada, porque na nossa família a devoção, a oração nos sustenta sempre nas dificuldades. E eu quero então apresentar a sua vida, a sua necessidade, clamando realmente que o Pai Eterno derrame muitas bênçãos sobre você e a sua família. Amém. Como é bom estarmos juntos, amanhã é quarta-feira e a gente vai direto para a obra, para a construção da nova Casa do Pai. Então, prepara o coração, porque teremos muitas novidades, tá bom? Muitas bênçãos do Pai Eterno para você. Até amanhã. Beijo. Tchau.